Bom dia pessoal, eu sou a consultora Sara da Tapoer. Eu queria mostrar para vocês que o pote de erva mate está na promoção por R$ 47,90, o bistrô e o preto e branco. Eu tenho em casa o preto e branco para erva de tererê e esse outro que é uma coleção mais antiga para erva de chimarrão, tá? Eu coloco o nosso chazinho no tapoer slim e hoje o nosso chimarrão já está pronto. O pote de erva é muito bom pessoal, ele conserva a erva sempre verdinha, tá? E ele cabe o pacote inteiro, se vocês verem eu acabei de pôr, tá bom? Obrigada!